Uma rota turística e histórica sobre trilhos foi inaugurada em Guararema, em outubro do ano passado. A cidade fica a 88 quilômetros de São Paulo. O repórter Leonardo Meira foi conferir o passeio. Por aqui, Maria Fumaça não é peça de museu. A locomotiva modelo Baldo em 353, construída em 1927 nos Estados Unidos, trabalha a todo vapor. Todo final de semana e feriado, a estação central de Guararema fica cheia. Embarque concluído, bilhetes conferidos, está na hora de começar a viagem sobre trilhos. A Maria Fumaça e os três carros de passageiros foram restaurados. Tem capacidade para 142 pessoas. E os trilhos e toda a estrutura férrea passaram por melhorias. Raquel e os netos não viam a hora de aproveitar o passeio. Para ela, recordação. Enquanto os pequenos adoraram a novidade. Essa estrada de ferro tem muita história. Porque minha mãe morou aqui em Guararema. E ela viajava de trem quando era... O trem ia para São Paulo, ia para Mogi. E quando teve a Segunda Guerra Mundial também, ela conta muitas histórias. Que os pracinhos desembarcavam aqui na estação, aí iam desfilando até o centro de Guararema. O que eu mais gostei, acho que foi a paisagem. A floresta de eucalipto, né? Para fazer o papel. Em vez de ficar sentada, muita gente prefere ir até a janela para conferir melhor a paisagem, que é mesmo de encher os olhos. A locomotiva pertencia à estrada de ferro central do Brasil e fazia o trajeto entre São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje, percorre um trecho de seis quilômetros e meio. É, não se engane, porque embora pareça, nós não estamos em 1930. É que o passeio da Maria Fumaça acaba aqui na Vila de Luiz Carlos, um subdistrito de Guararema, onde antigamente acontecia o carregamento da produção agrícola e o local aqui era bastante movimentado. A Vila dos Ferroviários foi totalmente restaurada e os visitantes podem encontrar aqui lojas e restaurantes para aproveitar essa verdadeira volta no tempo. A arquitetura chama a atenção. Olha só essa capelinha, tal qual estava décadas atrás. O carrinho de pipoca ajuda a formar o cenário que até faz esquecer o tempo passar. Esse casal de São Paulo ficou emocionado. Vale a pena o passeio, viu? Vale mesmo. Foi muito bem organizado. Fizeram maravilhoso. Foi lindo, né? Uma recordação bonita. Na Vila dá para comprar cachaças e doces artesanais ou saborear a comida nos restaurantes. É o trem que ajuda a movimentar os negócios. A vinda da Moré Fumaça para cá trouxe muitas pessoas, está trazendo muitas pessoas aqui que realmente estão consumindo, estão gostando de tudo que estão vendo aqui. O projeto de Guararema serve de referência para estudar a implantação do passeio em outras cidades. Entre 2004 e 2015, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, autorizou a implantação de 24 trens turísticos em oito estados. 14 já estão em operação em cinco estados do país. A Associação Brasileira de Preservação Ferroviária trabalha há mais de 40 anos para incentivar o turismo e cultura em torno dos trilhos. E destaca o apoio do governo federal, especialmente nos últimos dez anos. O governo federal é um grande parceiro nosso. Aqui ele participa principalmente através do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, que hoje toda a parte de material rodante, que são as locomotivas, vagões, os carros, geralmente é tudo propriedade do DENIT. Outro grande parceiro nosso do governo é a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é ela quem faz as autorizações para esses trens funcionarem, ela quem fiscaliza, ela faz inspeções, tanto na parte nossa de atendimento ao turista e na parte de operação mesmo, vem ver o material rodante, os trens. E quem acaba o passeio na Maria Fumaça 353, maior locomotiva movida a vapor em operação no Brasil, sai com desejo de repetir a experiência. E vocês vão querer andar de novo? Acho que toda vez que eles vierem, que eles moram na capital, né? Toda vez que eles vierem, eles vão querer andar em Maria Fumaça. Toda vez que eles vierem, eles vão querer andar em Maria Fumaça.